E o oferecimento de hoje é o YouTube. Olha só essa plataforma aí. Maravilhosa. Maravilhosa. Dá pra ver a caixa. Que a gente vai dar de presente pro seu pai. Meu pai. Uma caixinha pequenininha. A gente vai ter que alugar um avião pra levar pra se trocar. Eu vou dar um toque no Lito, ver se ele tem algum lá no hangar que dá pra usar. Que é muito grande. Eu acho que você não tinha noção, né? Não, nunca ninguém me falou que fornos elétricos eram tão grandes. Na minha época, fornos elétricos é um negócio assim. Quando me ligaram da portaria, eu desci pra pegar. Eu achava que era um negócio de micro-ondas. Eu também, nessa proporção. Ah, dá pra levar num carro. Mas alguém mediu onde que vai ficar? Esse é o problema da gente de amanhã. De depois de amanhã. Isso, no caso, depois de amanhã. O problema da gente de domingo. Nem vai esquentar a cabeça com isso agora. Bom, gente. Não, porque assim, eu comprei o que tava no projeto lá da casinha dele lá. Então, faltava só agora o forno. Eu falei, pô, beleza. Forninho elétrico. Forninho elétrico. Aí falaram pra mim, é elétrico. Ah, forninho elétrico? Fera, me passa aí o modelo. Aí me passou o modelo, nem olhei. Só falei assim, é esse mesmo? Ah, é esse aí. Pode comprar. Mandei o link, né? É esse aí, pode comprar. Comprei. Tcharam! Não sei. Precisa então. Não sei nem como a gente vai embrulhar do papel presente. É, vai ter que ser um cobertor de papel presente. Mas falando em casas... Em histórias? Em histórias. Você conhece Macho e Urso? O Brasil já conhece e respeita e distribui aí esse conteúdo pra criançada. É um bom conteúdo, né? Engraçado. Acho que o Léo não assiste tanto, não. O Igor assistia mais. Mas ele também não gostava muito, não. O Léo não gosta de desenhos. Agora ele gosta de ver a gente jogando. É. A gente tem um gamer em casa. É. O Léo gosta... Assim, ele se anima pra assistir desenho quando todo mundo sentado junto no sofá. E tem pipoca. É. Tem muita regra pra ver desenho. É. Não é simples assim. Ou no cinema, né? Ele se anima. Não é verdade. A gente levou... A gente... Eu e o Igor levamos o... O Leozinho. O Leozinho pra ir a primeira vez no cinema. Pra ver Minions. E ele segurou a onda o filme todo. Ele ficou... Não. E, cara, é muito engraçado que ele comentava as coisas do filme. E a galera ao redor dava risada com os comentários que ele tava fazendo. Que aí, sei lá, tinha uma cena que tem um boneco que cai numa escada. Vá, 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 vá. Aí para e dá uma última queda muito forte no chão. Aí ficou aquele silêncio. Aí o Leozinho... Ih, morreu. Mas, enfim. Macho e Urso já faz anos que conquistou o mundo. Com suas histórias e tal. E você, que tem filho, provavelmente já assistiu pelo menos um episódio. Mas, basicamente, é assim. Na floresta tem um urso e Masha. Masha é uma criança muito arteira. E um urso, quase um pai. Solteiro. Ele cuida dela. Lembrar muito a relação do Denis Pimentinha. Que era um outro conteúdo que era famoso aqui nos anos 90. Americano. Que é do moleque, que é o capeta em forma de guri. E tem o senhor Wilson, que é o vizinho dele. Que ele, meu, inferniza a vida do vizinho. Fica maluco. Ah, eu sei. Eu sei qual é. É o filme que eu assisti. Ah, então tinha o desenho. Aí, depois teve aquele filme. Ah, entendi. Não sabia do desenho. Pois é. Entendi. Só que, aquele desenho é baseado numa história de conto infantil clássico da Rússia. Bem clássico. É que, tipo, todo mundo conhece o Masha e o Urso. Sem ser o desenho. Mas eles são personagens genéricos? Ou é uma história única, assim? Tipo, começo, meio e fim? Começo, meio e fim. Ah, talvez, tipo, sei lá, o Joãozinho. Que sempre tem uma piada com o Joãozinho. Não é um... Não, tem... É, nesse caso específico tem uma história só. Não tem o metaverso da Masha. É, e depois já tem Masha e três ursos. É metaverso não, multiverso. É muito verso. Multiverso. Muito verso. É muito verso. Tem Masha e três ursos. Ah, eu acho que isso já tem aqui, inclusive. De três ursos. Ah, sim, sim. Quando o menino entra e come de comida de todo mundo. Na comida de todo mundo, furgada, não é mesmo? Sim. É ela. Então, aí, essa história é bem simples, na verdade. Só que, assim, ela é... Dos folclores, a gente tem muitas histórias folclóricas na Rússia. Essa é mais suave, assim. Essa é mais de boa. Dá pra contar pras crianças. Uma vez, eu abri um livro de histórias folclóricas russas pra ler pro Igor. E na primeira história, eu comecei a trocar, suavizar mais a história. Tipo, fazer o ir ao mais leve. Falei, não, não dá. Não dá. Era isso que contava pras crianças, antigamente? Sempre tem madrasta que fala pro pai matar sua filha. E o pai fala, filha, desculpa, mas ela mandou, né? Sabe como ela é, né? Eu não queria. E o pai quer sossego. Né? Nossa. E tem vários tipo, arquétipos. Arquétipos. Arquétipos de pessoas. Sempre tem um João bobo, Ivan duraco. E de bobo não tem nada. Sempre tem, sei lá, um Ivan Sarievich. É um Ivan pequeno... É filho do rei. Aquele... Principinho. É, aquele nunca sofreu na vida, só sofre com amor. Tipo, sabe? É a única coisa que... Ele é um tonto. Ele não é tonto, mas ele é romântico. Tonto. Agora dá pra ver que aqui nessa casa de romantismo não tem nada. Tem sim, eu sou um mó tonto. O que eu... Olha como chama, meu amor, um cafezinho pra você. Nossa, que romântico. É isso que é o meu jeitinho. Não tenta se esconder atrás da garrafa. Fica até vermelho com tanto romantismo. Mas enfim, macho e urso. Amor. Começa assim. Gelibule. Todas as histórias começam gelibule. Viviam, existiam. Não era uma vez. É, mas é... É, ou era uma vez. Era uma vez russo bem arcaico, antigo. Um vovô e uma vovô que eu pronuncio igual, que eu não sei pronunciar certinho. Mas você mandou bem, foi certinho. Ah, é? Qual que é o vovô? O vovô... É o... Isso. E a vovô é... Babushka. É que eu falei, aiô, né? É. Ajuda. Eu também, na dúvida eu sempre falo. Aiô. E eles tinham uma neta, que é Masha. Cadê os pais da criança? Perdidos no mundo, soltos. Não sei. Talvez foram... Estão trabalhando, não sei. Deixaram, né? Criança... Papai foi na roça, a mamãe foi trabalhar. Como eu já diria, é outra história. Ou não. É? Qual a história? Aquela nananenê, que a cuca vem pegar. Papai foi pra roça, a mamãe foi trabalhar. A gente não canta muito aqui em casa essa música. Não é um grande sucesso. A que tá fazendo sucesso agora é a Onou. O Léo sempre pede, a gente tem que ir pra escola. Coloca Onou. Aí fica ela tocando aquela música. Onou. 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 Daqui até a escola. Minhas manhãs são intensas. É o ânimo dele ir pra escola, né? Onou. E ele fica cantando. Onou. 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 E aí o Igor já aceita qualquer música. Mas antigamente ele também tinha esse lance. O dele era Yellow Submarine. Tinha várias. Ele era exigente. Ele é bom de música. Bom de música, sim. Mas enfim, não tem pais na história. Tem só os avós e crianças. Que falou um dia, eu vou com as minhas amigas pra floresta pegar frutinhas e cogumelos. Até então tá tudo bem. Era uma coisa que realmente... Prática comum. É. Antigamente as crianças faziam, sim, os pais. Se tem uma floresta perto. Só que é uma coisa perigosa. Até hoje, inclusive. Tem vários casos quando vai, tipo, resgate, se procurar na floresta, criança perdida. Ou até adulto perdido. Adulto, né? Esses dias eu vi que na Turquia um cara se perdeu na floresta e a equipe de resgate foi procurar ele e ele começou a ajudar a equipe de resgate a procurar ele. Ele não sabia que ele foi procurado. Que era ele que tava perdido. Que ele saiu pra beber com os amigos, sumiu e os amigos chamaram a polícia e veio a equipe de resgate e tal. E todo mundo tava lá com lanterna procurando ele na floresta. Aí ele viu o pessoal procurando e falou assim, o que aconteceu? Ah, um cara se perdeu na floresta. Ah, eu vou ajudar. Ele começou a ajudar. Aí só depois de oito horas que descobriram que ele tava lá com a galera. Cadê eu? Aqui. Gente, era eu? Não precisava. Vocês são tão gentis. Essa história parece irreal, menos uma coisa. Na Turquia, saiu pra beber com os amigos. Bebe na Turquia? Não é prática muito comum. Até que bebe, mas não é tão comum. Ah, talvez. Fumar? É, fumar um. Sempre. Mas eu lembro que a notícia era essa. O cara saiu pra beber. Provavelmente. Não, tem... Isso existe. Ninguém fuma e se perde. Não. Só fica paradinha no lugar. Agora, bebê não. Vou passear, vou andar. Floresta. Sou filho da natureza. Eu vou dar um abraço da mãe natureza. Então. Só que os avós falaram pra Máxica. Máxica. Diminutivo de Máxica. Essa minha já é apelido de... Maria. Não se perde. Fique pertinho das amigas. E se não, você vai se perder na floresta. Vai dar ruim. Dito feito. Deu ruim. Foi pegar cogumelos, uma atrás do outro, uma atrás do outro. E desviou o caminho. Se perdeu. Parou lá em Santana do Parnaíba. Exato. Bom dia. Pegou barco. Nossa, é uma história. Ela tava andando, andando, andando. Gritando. Socorro. Não tem ninguém na floresta. O que ela achou? Uma casinha. Entrou numa casinha, porque, né, já era tarde demais. E pegar a fruta cansa. Também. Não tinha ninguém na casinha. O que ela fez? O que você faz quando entra numa casa vazia? Cara, geralmente quando eu invado a casa de alguém, eu faço um chá. Ela faz faxina. Faz faxina. É. É uma boa opção também. E quem chegou foi o urso. Chegou pra casa. E o urso, como que é? Arquitipo. Arquétipo. Arquétipo. Nas... Nos contos, você nunca sabe se ele é do bem, se ele é do mal. Geralmente, ele é aquele sábio que pode ser perigoso ou pode ser seu aliado. Uhum. Só que, especificamente nesse caso, nesse conto, ele desvia um pouco desse caráter, esse estereótipo de um dono da natureza, quase um espírito da floresta russa. E virou um bobão agressivo. Hum. Porque, ele chegou em casa, tem uma criança. Um pitoquinho arrumando as coisas. Casa arrumada. O que ele fez? Escravizar. Como que é? Escravizou a criança. Escravizou a criança. Tipo a mulher da casa abandonada. Ei, Leia. Vai morar comigo, eu vou cuidar de você. E você vai cuidar de tudo aqui em casa. E se você fugir, eu vou te achar. Você vai se perder na floresta. Eu vou te achar, eu vou te comer. E é isso aí. Ela obedeceu, ficou em casa. Né? Que isso, seu urso? Pois é. Isso o desenho não mostra, não é engraçado? Só que, Masha tem um espírito livre. E ela nunca... Doideira. Nunca parou de pensar em fugir. Em fugir. Em conquistar a liberdade de volta. Sim. E os avós, né? Também não são meninos. Tem que cuidar deles também. Se passaram dias. A gente não sabe quantos. Mas eu acho que é... Uns 18. Mas eu acho que a família percebeu que tá faltando alguma coisa em casa. É, criança faz falta. Né? Ela fala assim... Deixa eu ir até a casa das minhas avós. Eu vou fazer aquelas piraguí. Tipo, tortinhas. Uhum. Essa palavra é feia, eu sei, em português. A tradução é piroquinhas. Então, é tipo um marinquê... Pequenos piraquinhos, a gente chama. Piraquê. Vamos chamar de piraquê. Melhor. Traquinhos. Traquinhos. Faz umas traquininhas. Uns passatempo. Eu vou colocar aqui uns... Uns piraquinhos. Uns fotinhos. Uns piraquinhos. Eu vou levar pra casa dos meus avós. E eu vou voltar. Aí ele falou... A senhora não vai sair. Eu vou levar as coisas que você fez. As comidinhas que você fez pra eles. Ela falou... Tá bom. E colocou tudo num corap. Corap é como se fosse cesta. Não é isso que você coloca que nem mochila. Uhum. É uma atualização boa da cesta. Eu também prefiro essa. Ela vê cesta. Que bom trampo. É. É bem mais legal. E ela falou assim... Você... Vai. E eu vou saber se você foi até lá. Porque eu vou subir na árvore. Eu vou ver você. Pertinho, né? Uhum. Mas não é tipo a floresta amazônica, né? Que é tudo fechado. Lá dá pra ver. Não. Não dá pra ver. Nesse caso... O urso é bobão, né? Faltou. Faltou os neurônios. Malícia. Malícia. É. Aí ele falou... Tá bom. Só que nessa... Eu já não lembro como, mas ela... Ela distrai o urso e se esconde. Na cesta. Uhum. Junto com o piraguí. Uhum. Se esconde. Fica lá. Ele pega e vai. Ele fala... Ah, nossa, tô cansado. Vou sentar. Descansar um pouco. E vou comer um... Uma coisinha. Um crefezinho. Exato. E nessa marcha começa... Ah, eu tô te vendo. Não pode sentar. Não pode comer. Você prometeu. Ali. Nossa. Tá vendo mesmo. Amor, é conto de fã. É folclore. Não é conto de fã. Se não tinha uma fada que contou isso. Conto das babuscas. Ficou forçado. Porque se eu não estivesse usando um rádio, né? Tipo... Isso acontece três vezes. Sempre nos contos se repete três vezes alguma coisa. É um ritual, basicamente, né? Daí na terceira vez ele desiste completamente e vai direto pro vilarejo. Chega lá, tira cesta, bate na porta, chama a atenção dos cachorros, né? Porque é urso. Não é todo dia, né? E urso corre. Vai embora. Os avós abrem a porta, abrem a cesta. Tadá! Nossa, não é uma marcha. Piraguia e marcha, cara. É história. E fica por isso, mano? Não, eles ficaram felizes pra sempre. Ah, ufa. E ele nunca... Ele não chegou em casa assim, ué? E não foi que ela fugiu? Não, eu acho que, assim, os dois têm que se tratar ainda na terapia, sabe? Porque ela ficou sequestrada. Sim, sim. Tipo, tem muitas coisas ainda. Como é que você esquece uma história dessa? Será que era comum na época? Urso roubarem crianças? Acho que até hoje. Vacilar. Não, mas é essa integração, sabe? Entre pessoas, convívio, floresta. Mas no conto dos irmãos Grimm, também? Ah, aí é só desgraça. Mas tem várias também. Tipo, começa... Ah, foi pra floresta e várias coisas acontecem. Evita. Esse é o conselho que a gente dá hoje aqui. É muita floresta antigamente, né? A gente acabou com tudo. Sim. Aqui ainda tem bastante. Tem até uns coaches que levam a galera e se perde no caminho. Ah, é? Teve essa também. Um coach falou, é, pra conquistar os seus sonhos na empresa, pelo menos você tem que conquistar o cume da montanha. E aí foi pra subir numa montanha, só que numa temporada que é proibido ir justamente por conta da condição de tempo, que é muito ruim. Aí se perdeu lá com uma pancada de pessoas, né? Largados e pelados? Tavam largados e vestidos. Não sei se alguém ficou pelado. Provavelmente não, com a do frio. Mas largados e vestidos. E aí dá trabalho pros outros pra salvar lá ainda. Eu tô falando do convívio, tipo, eu não vou falar pro meu filho, olha, não vai pra floresta hoje. Não tem. Tem que pegar carro, ir longe. Não, assim, é longe. É, mas que dá pra se perder na cidade já, né? Não vai em tal bairro, hein? Evita esse bairro aí. Então. Tem que atualizar esses contos. Mas Macha e Urso é essa a história. De um sequestro. Não tem nada a ver com aquilo bem bonitinho, com aquele relacionamento... Os lobos doidos pra hora que entrar, quer chegar o porco, quer chegar o... Panda. O panda. O primo chinês. É, o primo chinês. Muito bom. Tem aquele da aviação também. Os lobos. Os lobos que moram na ambulância antiga. Sabe por que eles... Mas esse desenho é muito legal porque ele é cheio de referência. Primeiramente, porque a casa do Urso, ela é toda, tipo, saudadosa. Tipo, é... Saudosista. Saudosista. Saudadosa. Dosa. Saudodosa. Saudosista. Cheio de sal e idosa. O que o Urso coleciona? Cara, sal e idosa. É o rolê dele. O papo não tem nada a ver. Mas acontece bastante porque eu invento as palavras. Difícil de entender. Mas ele é cheio de objetos que são da União Soviética ainda. Dos anos 70, dos anos 80. Tipo, aspirador de pó que era muito... Como nas casas. Nas casas. Meu irmão lembra na infância dele. A TV. A TV, assim. As marcas de comida, tipo... Os pepinos. Os pepinos, geleias. O chão. Aquela parada de chá. Sim, aquela parada de chá. Samavar. Enfim, várias coisas que... Eu achei que até não... Seria estranho fazer tanto sucesso fora da Rússia porque... Não faz sentido só pra galera. Porque tem um cheiro de referência que era só nossa. Era referência só nossa. Nessa história, não. Não é nada... Não tem nada... Nada disso. Tudo certo. Tem nada engraçado. Então, se você quiser ver a parte 2 com a história do primo chinês panda... A gente chama a Cícia. A Cícia, é verdade. A Cícia foi contada. Ah, inclusive a gente vai ver a Cícia amanhã. Finalmente. Vai. Vai ter chá de bebê da Cícia amanhã. Nossa, faz tempo que a gente não se vê. Tanto tempo que ela vai ter um bebê. Tanto tempo... Eu sei quanto. Quanto? Desde pandemia. Não, com certeza. A gente se viu antes da pandemia, a última vez. Quando eles foram pra cá? Quando o Léo nasceu? Putz. Provavelmente, hein? Três anos? Três anos, sem se ver. Não, acho que eles vieram em um aniversário do... Porque eu acho que a gente fez algum aniversário. Talvez tenha sido do Igor. Em janeiro de 2020. Antes da pandemia. Foi a última peça que a gente fez. Ah, aniversário de 5 anos. Sim. Foi, 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 foi. Ele ganhou um livro, ônibus, que ele ama. Pois é. E aí, desde então, não mais. E aí, decepcionante essa história? Muito! Eba! Se você ficou até aqui, bravo guerreirinho. Muito obrigado, guerreirinha também. Muito obrigado. Porque olha que história cansada. Igual a mágica. É, tá louco, mano. Agora eu vou falar. Nossa, hoje eu tô com mais preguiça que o cara que escreveu a história da macho urso. Não foi o cara, né? Foi o povo. Tô mais cansado e com mais preguiça do que o povo que escreveu. Nossa, o povo urso tá muito cansado. Então. Muito bom. É. Três.